Vigória! Vigória! Em vez do que ser o que sabemos agora? Vigória! Vigória! Toma sua voz, cantando o rio da vitória Com a sua voz, cantando o hino da vitória Só com o sol, peste o mar Todos os solos, os ídolos, cantar A minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa A dor que tem que deixará este mundo Seu peito escondido neste dia A dor que tem que fazer, mas a igreja tem que achar Seu peito é te dar, escondido na vida A dor que tem que fazer, mas a igreja tem que deixará este mundo Seu peito é te dar, escondido na vitória Só com o sol, peste o mar A dor que tem que fazer, mas a igreja tem que fazer, mas a igreja tem que deixará este mundo Com a sua voz, cantando o hino da vitória Com a sua voz, cantando o hino da vitória Com a sua voz, cantando o hino da vitória A igreja tem que fazer, mas a igreja tem que passar A igreja tem que ser cruzado e eleita verá A nossa igreja tem que ser cruzado e o hino da vitória Grimoria, Grimoria, Grimoria Grimoria, Grimoria, Grimoria